Quanta pessoa é viva aqui? Quanta pessoa é viva aqui? Doze. Para você, sua pareja? Não, não, não. Eu sou viva aqui. Mas não. Mas é que não vai ter a sua vida. Mas não vai ter a sua vida. Você é isso mesmo, minha irmã? Eu não posso dizer nada. Mas não vou dizer nada, não vou dizer nada. Não vou dizer nada. Eu não vou dizer nada. Não vou dizer nada. Já o meu filho é meu mesmo Eu por sua mãe. Não sou forte. Eu não sei se você me saibam. Você sabe quando eu estou a banhar? Se é um alcojo. Não importa. Quando eu estou a banhar meu filho Eu estou a calor e tenho que te vincar. Assim eu sento um alcojo. Você está a banhar com a boca e o outro. Não, não é de 50 anos. Você quer dizer que você não vai fazer isso? Você não vai pagar a pena? Não, de 50 anos. De 50 anos? Você quer dizer que você quer fazer isso? Não, 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 não. Você não tem dança. Você tem ganas de ter uma idade. E tem aí? Você conhece? Então, você está fazendo isso. Você está fazendo isso. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. Tchau! Tchau! Beleza! Beleza! Não, não, mas o nosso irmão é fora de aqui. Mas o que você quer fazer? É bom! Beleza! Beleza! Às vezes você quer que você fique assim? Pra ver se você não gosta de papo? É bom! Escutem-me, meu problema. Não gosto de papo. Portador com ela assim e sua mamãe? Ou sua mamãe falha assim? Não, não sabe? Que é a palavra do meu savo, que é a palavra do meu savo. Porque, muito vomito com a rainha, não sei se você gosta de papo. Um velito com o seu filho, alvo Pero nós estávamos a casa de um filho muito, de uma ilusão, a casa da casa e com ela se torna muito chiquinha assim, vai com outro homem, por favor. É assim na cruela? Assim na cruela. Despesa do carro, eu tento ir embora. Se eu moro, eu moro, cá! Ah, o melhor, não tem problema com o passado dia com o caminho? Não, não, não. Não gosto mais de escutuinha, não. Não gosto mais de escutuinha. Não, não gosto mais de escutuinha. Não é muito equivato. Um bem, eu vou morrer na casa e eu morrer. Quando eu chegar na Pontianche, não me vejo que eu busquei, eu tenho me atraso, que dá 24 horas. Ah, não, compreende. Sim, sim, sim. Mas a senhora, basta a informação, cá. Mas não me faça o trabalho da sua casa, não? Então, não me faça a boa tarde. Até depois. Sim. Ah, a senhora. A senhora, 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 com uma memória, com uma vergonha de celular, a senhora... então, esse vai ficar surging sua vida! Não, eu não vou... E aí E aí E aí E aí E aí E aí É uma guerra! Blame-se! Blame-se! Não pode! Não pode! Não pode! Não pode! Não pode! Não pode! Você vai fazer um amor? Como é isso? Você é autorizado com isso? Isso é só você! E tem aqui, senhor. Ele é meu nome na área da gente já foi a mãe, senhor. Eu sei que ele está na Holanda também. Porque ele está aqui provando e vai para pro-brando e-lógico a gente. Ok? Você está aqui para fora da game, brother. Sério que é isso? Ok, ele é malo semestre. Porque nós temos que falar de uma pessoa que é assim, senhor. Esse homem que é um bom, senhor. A pessoa que gosta de rosto para o direito, não é serano. Não! Eu não sei que isso. Você busca um velho, playster, não? Larga-me o bairro aqui. Vou comandê, solamente... Não se tá falsificando papel com baita logo. Eu não sei que isso. Larga-me o que tem meu larga, rapaz! É coitinho com o bairro de aqui dentro. Mas isso é sério, brother. Que nem entra ninguém ali pra me guider, mas você trapa. Você trapa. Vai. Vai. Vai de meu larga, né? Vai! Vem vocês na minha mão, eu vou mandar um tisto, coitado. Um tisto. Eu me quero sacuda. ád, dot monsieur. Cuda uma boche, fара na bautz! Tío, coitinho, coi! Vamos lá! Voxe! Noni. Vê coque nu? Passa05, boy! vai pra você eu vou ter um pouco mas o castigo para nós longe nós vamos lá você não sabe o que nós pingamos aqui ai sim, que tem a raiva mas o que nós é o peatão nós vamos lá vamos lá só um pequeno é o que eu falo vai lá por exemplo vai lá vai lá quente na porta vai lá quem está na porta você vai lá tu retrasse o olho não está me dá lá vai eu vou tirar de nada Ah, eu vou aqui na porta, mas eu apaiando. Mas eu vou ficar na porta. Ah, tá ligado na porta aqui, que fala, bota, só. Vai, vai que ela? Vai, vai que como é? Merce, só. Esse gai segura, só. Ei, de diô, vamos ficar na vinte aqui, não. Só muda, não. É que tá fazendo, só. Cara na porta que é né, o arido, só. Ei, Drana, Drana, só. Ei, Verônica! Verônica, douche! Ei, essa, essa tempo que não me resta. Verônica, vou virar para a douche! Vou pagar! Ei, nem para a ibeçavo, nem para a ibeçavo. Ei, vai, vai. Tá que a boa chanta, só que tu fumas, tá? Fuma? Vamos a te ver calca, vai ver calca, seneguí, só. Ei, de como? De como? Na hora de três luna passando, Deixa eu tirar um homem aqui na casa da minha mãe do lána. Tchê. Roger, agora come se pira sako machete no brado, com machete sana pra barba esbole, guy. Salty lustra a si porna. Cora trai tout rende, guy. Que caturrende. Ei, brother, você esconde? Tá que a miỡ de macete? Echá. Coutio. Está forte que não vai ser esconde no brado, é que o quão maté na mesa sua. Esta coisa é uma bestia. Ei, eu vou aqui com você. Vê lá? Vê lá? Ei, não, por que você não está passando? Para que você não me diga? Eu vou comparar com você que você não vai ser apagado. Ei, como você? Quem vê isso aqui? Nós temos três lunas escondidas de Dengai. Sabe que você vai dar para onde você está aqui? Não, não, não. Não, não. Eu estou com a cabeça. Ei, eu vou aqui em cima. Ei, eu vou aqui em cima para você, brother. Ei, eu vou aqui em cima para você. Não, não. Não, não. Tem uma renda grande para lá. A renda grande? O barba é a renda. O barba é a renda grande? A renda, a renda é a renda. Está com a renda grande para lá? Isso aqui está muito bem. Mas o que é? Quem faz o barba? Estrela. A renda grande para lá? Vamos lá. Isso cê. Olha. Está aqui o barba é o barba. É um barba tronso como o barba é o barba doce. Não. O que você quer dizer? E aí? Eu disse que está naquela epidemia, e eu disse que o cara vai passar sob o direito. O que está aí? Ei! Eu disse que não tinha 10 minutos lá, tuas. Por que você não vai parar de falar que você vai ficar com os amigos de Jê? Então, você pensa que ela vai ficar aqui, porque você vai ficar aqui, porque você vai ficar aqui. Ei! Tu as falta de isso? Tu as falta de isso? Tu as falta de isso? E se você não tem tanta raiva de Jê não, tu as pisca. É isso que você está estranhando. o que? ahi, perira a gente tem aqui um prazer ai 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 você foi na segunda parte? eu não tenhobloqueado mas, tenho muita coisa senhora não vou voltar em casa a gente tem muita coisa a gente tem muito tempo mamãe não é, não o pessoal não o pessoal, por que a gente com o período que começou a ler assim então, nós estamos indo para a escola quantas semanas tem exames? Nós vamos ir à escola todos os dias que é o mesmo aqui, sal, não sei, porque a turê não vai para não ir à escola, então nós faltamos a escola assim, assim? Abel, eu estou abacuado você está abacuado o resto de moçã não está com o resto de moçã agora eu estou dizendo não estou indo estranho estou indo aqui de mim, mano então, mas nem está aqui não tem aqueles razões de um jovem no tombo eu não sou eu? eu não sou eu eu não sou eu? eu não sou eu? eu estou indo eu não sou eu? 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 Ahahahahahaha Pesci não vai te levar Não 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 é que eu vou tomar daqui Nós vamos no outro bisco para ir lá Jermes E a gente vai lá E o que você vai fazer a gente tem que ir E me reagir a gente vai lá para conseguir a dor da dor Tem que não aflou Não não Stay Ei, vere aqui No meu destino Não, não Não, não Não, não Então está quase um ovo verde aqui. Então de que é que é que está estudiando ensino? E olha aqui, portemos um cão na fumbi sabe, não? Pero não está parindo o manco que você gosta para ficar com o treco. Então dê um bocado e me dá uma falsedade. A mim me sabe. Olha aqui. Olha aqui, 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 olha aqui. Mas como se põe o onde nas Yes Rafias, não? Se peça o dinheiro deles aí, o dinheiro deles não. Tão direito de tomarvetALvens? Olha lá. Então o banco pertinta ao鐘o, não? A mim tem um tipo de dinheiro, não? Menos de papia. Elvis, não é tipo de dinheiro, mas não se desejo do tradição tudo, assim tu tem um bom. Vou fazer com meu papia passar um filho certo. Olha aqui o risco, meu filho definindo nada. Olha aqui, olha que esse tipo de dinheiro não é não que o povo não é elenorcado. Olha aqui. Eu tenho 63 anos. Eu tenho 22 anos. Eu tenho muitos anos para contar. Eu só chamo o rumo aqui. Você não está contando? Está comandê? Vão conhecer o bem no chete? Abuel, Tami. Mira aqui. Tem um chete rumo, não? A minha mãe tem tanto dolor de cabeça. Antes o rumo disse que era mais quieto, não? Está chamando o rumo aqui. E depois de ir à casa. Não tem vergonha. O rumo aqui, não? Tem 13 anos. O único que está dando dolor de cabeça. Tem muitos anos aqui, sua mãe. Mira aqui. O rumo anda muito lá. O rumo, como eu tenho sofrido tanto assim? Tem muitos aqui. Se você está tendendo o cabo, você tira o fogo. Mira aqui. Eu não amo mais o rumo, mas o rumo está tranquilo. Para mim, para me ir ao abuso, nem aproveitamento dele. Mira aqui. Quem me pediu dois bianas? Como é que será? Mira aqui. Dias não é bebiar. Para mim, rumo, dois bianas. Para mim, para mim, para mim, não é problema. Um terço, para mim, não é problema. Marquinhos, para mim, a salícia e banda de mim, como é que está dando toda minha banda. Olha, 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 mira aqui, saca uma saca uma saca uma chave, um bianas. Olha, tem sininho que está com o bianas. Sim, olha, você vai ficar com o bianas, olha, vou colocar tudo sujeito, não? Olha, olha, Aqui, uma visão é esta a mim, não? Se um hende, me esteja assim, onde o meu irmão não costa, mire aqui, me ta clapa, vai para ligar para não. Ando, bando e chá, pior ainda. Mire aqui, uma visão é essa, se onde é muito a nã aqui, me esteja assim, onde o meu irmão não costa, a duna chama o meu irmão aqui, dolor de cabeça, mire aqui, palavra de me tata defunto, mochi mochi, eu sei onde o meu irmão, até parar. Ui, 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 ui. E agora que o meu irmão disse, e vou, o meu irmão está aqui, e agora que eu vou falar, e nós estávamos agora, o meu irmão está nostalgia, mas hoje, Não é nem a minha morta aqui de mim. Que horror! Jesus, me tá morto a espantar aqui de mim. Não é se com mim, mas se é normal, me dá em nenhum trabalho. E aí, vai, xarrui? Ah, se for a maia, a mamera é a sali. Se for a sali? Sim, ela é a sali. Se for a sali, não é a sali, não é? Se for a sali, não é bom, não é? Não é? Olha a luz, agora você fez colar a espita. Não, não é? Não é? Não é? Não é? Você vai, não é? 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 Não vai sair de minha boca, brother. Não vai sair de minha boca, brother. Não vai sair de minha boca. Bom, isso. Entende aqui? Agora eu te espero viver na escola. Eu te espero que aqui tem uma dama. Também não entenda. Ok. Ok, tá bom, menino? Ok. Não vai sair de minha boca. Não, 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 não. Não pode buscar muito na escola. Porque tem gente que tem muita na escola. Que não está na casa. O que é isso? Vamos lá. 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 O que vou fazer a minha boca? Mas não vai sair de mim aqui. Ai 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 ai. Mas como você vai ver a inimigo ali? Não vai sair de minha boca. Vamos lá. 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 Você está no meio? Até agora vou ir. Não vou te fazer nada. Não vou te fazer nada. Eu vou fazer a sua guarda aqui. Eu vou me trazer para o papel de trabalho. Eu vou fazer uma declaração com isso. Eu vou fazer a sua casa. Eu vou fazer uma garota. Eu vou fazer uma garota que eu não consigo. Eu vou fazer a sua garota. Eu vou fazer a sua garota. Eu vou fazer uma garota que não me fizer a sua garota. Não é? Ei, até chega aqui, até chega aqui! Eu digo que é! Muito amor, papai, mas não é que nada! Meu Deus! Não é? Não é? Não é? Não é? Espita! Ele não chega ainda, meu Deus! Não é? Ele não chega ainda! Como que é que ele chega ainda? Minusão! Isso é um bolo que é um cúme de pisado! Kleine, que te quero! Ele vai te espirar todo esse colo! Vou aqui! é bom brother? é isto? é isto muito bizarro é que tem meu brother? pode espita de um beijo e escolha o é? onde é a barra? vai em casa é bom meu brother? é isto? é o seguido que o BRIN fica em casa não sei, não sei não sou só celebration que tu me desco a barrage isso é? ynth소 é tipo sério Não, filha-me droga não, manda-me serra um black man. Ok? Brother? Waco? Ate de net com mim. Ate de net com mim, mano. Passeiro. Passeiro com o ega. Vou tentar de o ega, passeiro com o ega, mano. Vou pirrapear me, tá, brother? Vou pirrapear mesmo, tá, brother? Vou pirrapear, mano. É que eu cheio de atado para mim, mano. Vou pirrapear o fome, mano. Vou cinza a mão de ele. Não há coisa de lá. Eu não sei a cara tô tão longe, não sei se ele. Eu sei o cara. Eu estou preso. Meu nome da minha filha, é que é outra feita. Eu não sei a cara. Ele é um homem pra mim. Eu não sei se a cara do que eu falo. Ele está tendo de casa. Mas eu acho que é que não me fazia. Se acaba de pagar a hipótese, minha mamãe sentada no rosto e um mancaronça empozinada, perjudicando a uma família de uma mamãe, um tata e outro irmão. A minha mamãe mais grande, eu estarei a quita fora da escola para ajudar a minha família. Onde como vai solicitar, me te guardo na igreja para somente dizer fortuna. A tua família está sofrendo de rama. Essa disparação é começar. Vou transportar droga para mim e depois vou conversar para mim mesmo. Agora, uma droga é a última alternativa. A minha família, com a situação de acai, tem droga com 17 anos. Ah, sim, eu também faço mil cúlculos para o louco. Traga mais com 8, não 5, não sei nem. Cuidado de droga, material. Cuidado de vida aos mortos. Suerte, suerte, duro. Cozou, cozou. A preta, quanto mais? Quanto mais assassina? Porque mira mais assassina? Stop de papia, banterá. Passegife de buraco. Minho capa de massa e indefus, menira jackspot. O pifluxo me tablo. O pifluxo me tablo. Minho talanggani guindicum miséngu. Minho milho rico-lum. Uma vez. Minho cana culpa. Unta face e pangisal. Então, eu vou aqui para o pifluxo meu milho. Ser vida aos mortos. Ostrandi, chante. Corre, corre, corre caballo, corre. Vai, chante. Corre, caballo. Vai, chante. Ei, ladrão, ladrão. Ei, não vai me dar iniciência. Aqui eu estou papiando com a gente de Eddie Murphy. Que passa, chamiruma? Um, um, ambissa? Um, um, paiover calcão. Unta baina, chamofor calcão. Ai, si. E, 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 como você está, ambi? Um, um, nos está guarda. Um, um.